E a gente continua falando sobre o lançamento da pré-candidatura de José Luiz da Atena. Convidamos justamente o presidente do PSDB Municipal aqui em São Paulo, ex-senador José Aníbal. Tudo bem, senador? Como sempre, obrigado mais uma vez pela participação. Bem-vindo. Obrigado, eu. Tudo bem? Muito obrigado. Vamos trabalhar. Bom, senador, o pré-candidato tem uma data limite, ele ainda está vinculado a uma emissora de televisão. Ele tem até o dia 29 para decidir tomar a decisão, porque dia 30, se ele realmente for se lançar candidato, ele não pode mais estar vinculado a uma empresa privada. E a pergunta que todo mundo fez, o senhor até respondeu ao Marcelo Matos, meu colega aqui da Jovem Pan, se agora ele vai, se agora ele não iria dar para trás. O que faz o senhor ter essa convicção que dessa vez vai ser diferente? Porque tem sido diferente. Nós temos conversado com o Datena faz três meses, quando ele manifestou o interesse de vir para o PSDB. Na preliminar, numa expectativa de que essa vinda dele para o PSDB fosse adicionar um tempo de televisão à tábua da moral, supostamente o Datena como disse. Mas as coisas evoluíram de tal modo que o Datena começou a ver que ele tinha um espaço de intenção de votos em São Paulo muito expressivo, sem ser candidato. Em nenhum momento, hoje sim, foi feito um anúncio, mas em nenhum momento anteriormente se anunciou que o Datena era o candidato do PSDB. ou seria o candidato do PSDB. Vínhamos conversando. E nessa conversa, nós, com muita clareza, e o Datena concordando com isso e trabalhando sobre essa ótica, dissemos que é fundamental consolidar o centro democrático em São Paulo. A eleição de São Paulo é uma eleição nacional. Independentemente de nós, ela foi transformada em eleição nacional pelo Lula e pelo Bolsonaro. O prefeito de São Paulo, hoje, ele está ali, entre bolsonarismo radical, bolsonarismo médio, bolsonarismo extra-radical, e tal, perdido nessa, nesse mar de, nessa sopa de letras que o apoia. E nós queremos furar essa bolha. O PSDB vem buscando protagonismo há quatro meses, desde que eu sou presidente do partido. Nós dialogamos com o partido. As nossas bancadas, nossa bancada de vereadores, oito vereadores saiu. Isso não mudou em nada a vitalidade do partido. Esses vereadores estavam totalmente contemplados pelo prefeito e totalmente identificados com ele, sem nenhum interesse em buscar esse protagonismo que o PSDB está vivendo hoje. E que não foi uma coisa que nós tiramos do nada. Nós dissemos ao prefeito, olha, quatro anos atrás você é candidato a vice, o Bruno a prefeito. Bruno ganhou, morreu, é natural que agora você seja o candidato a prefeito. Agora, com o PSDB de vice. Até para fazer um trabalho mais concentrado em torno a políticas públicas. A São Paulo está muito carente disso. Quem está na região central de São Paulo, dentro dessa vitalidade que tem a economia de São Paulo, no setor de serviço, setor médico, tecnologia, serviço bancário e tal, está bem. Mas quem está nas periferias de São Paulo está vivendo uma realidade cada vez pior. Então, é preciso dar mais atenção, descentralizar, qualificar. Há muitas coisas que se pode e que se tem que fazer. Então, construímos essa candidatura e o Datena convergiu muito nesses propósitos. Inclusive na questão de segurança. Claro. E, senador, confirmando a candidatura, claro, a pré-candidatura ainda, porque as convenções ocorrem agora no meio do ano, ele disputaria o eleitor de quem? Do próprio prefeito aqui de São Paulo, porque ele ficaria mais com o eleitor de centro-direita. E isso não acabaria fazendo com que houvesse essa divisão na centro-direita, dando mais margem para a esquerda? Olha, eu acho que essa é uma análise muito de caixinha. A caixinha é tal, a caixinha é qual. Então, se você pegar os dois candidatos que hoje estão polarizando a pesquisa, eles não têm 51% dos votos. Mas já veio a pesquisa da Datafolha, que é um substituto reconhecidamente de qualidade. Há um universo enorme de eleitores a ser conquistados. E, claro, dentre aqueles que já optaram por um ou por outro candidato, há uma possibilidade grande de evoluir num debate, numa conversa, na apresentação de ideias, de como resolver problemas de segurança em São Paulo que se agrava a cada dia. Enfim, o eleitor não é que ele seja uma página em branco. Ele está começando a refletir e tentando buscar credibilidade e confiança com os nomes que estão aparecendo. Isso é um processo. Nós temos quatro meses até a eleição. E, senador, só mais uma questão. A gente vinha falando muito de divisões no PSDB. Ao anunciar a pré-candidatura de José Luiz da Atena, o ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira, com 27 anos de PSDB, deixou o partido e até mesmo a mãe de Bruno Covas deixou a legenda nessa semana. Eu pergunto para o senhor, o senhor acha que essa candidatura vai conseguir somar e unir o partido aqui em São Paulo? De que maneira? Ora, do jeito que nós estamos fazendo. Buscar protagonismo. O PSDB não pode ser linha auxiliar. O PSDB estava sendo tratado pelo autor prefeito como uma linha absolutamente auxiliar, a qual ele não dedicava nada especial do ponto de vista da composição política e tal, que nós reivindicávamos que ser a vice-prefeita, o candidatura vice-prefeito. O Aloysio, eu falei com ele ontem à noite. É umas seis horas aqui, onze horas da noite, onde ele está, para convidá-lo. Eu sabia que ele não podia vir, mas pelo menos certifiquei. Ele falou, não, agradeceu muito. E hoje, de manhã cedo, eu abri meu computador, estava com uma carta muito simpática dele, dizendo que a evolução da situação e tal, até para que ele mantenha os afetos, as amizades, ele se sente melhor saindo do partido. Saiu. A mãe do Bruno também saiu. Certamente, muitos outros se reanimaram muito com o fato de o PSDB ter candidato. E nós temos provas disso. O número de pré-candidatos a vereador cresce a cada dia dentro do PSDB. E nós temos também conosco o irmão da mãe do Bruno, o Mário Covas Neto, o Zuzinha, que estava conosco na mesa, inclusive. A eleição não vai se definir por esse nome ou por aquele nome, por esse apoio ou por aquele apoio. Vai se definir por um conjunto de apoios, um conjunto de nomes, e um conjunto principalmente de ideias, de políticas públicas para São Paulo. São Paulo é muito grande para não estar oferecendo o que poderia em matéria de esperança, de emprego, de qualidade de vida. Ao contrário, está deteriorando. conversamos com o presidente do PSDB municipal aqui em São Paulo, o ex-senador José Aníbal. Muito obrigado, senador, mais uma vez pela atenção, pela gentileza e bom descanso. Bom descanso a você também, Tiago, e aos telespectadores e ouvintes. Um bom final de noite. Muito obrigado. Eu vou chamar também os nossos comentaristas para discutir a eleição aqui em São Paulo. Ainda, Dora Kramer, a pré-campanha e a pré-candidatura de José Luiz da Atena. Pessoalmente, você foi convencida, não só pelo ex-senador José Aníbal, mas pelo próprio pré-candidato, de que agora vai ser diferente ou não há o risco dele dar para trás, mais uma vez. Dora? Olha, sempre há, mas ele foi firme nessa convicção. Você tem pessoas aí que têm uma trajetória na política como o Aécio, como o Marconi Perillo, reafirmando essa certeza. Então, realmente, se o da Atena, porventura, resolver desistir, vai deixar essas pessoas numa situação muito complicada. De qualquer maneira, ainda que a candidatura seja confirmada, bom, o PSDB fez essa opção para pegar uma pessoa, vários outros partidos fizeram isso já ao longo da história. O PSDB nunca tinha feito uma pessoa conhecida que não é da política para atrair o eleitorado. Acho que ficam duas questões se essa candidatura for mesmo confirmada. Essa trajetória de desistências pode ter um efeito sobre o eleitorado e não um efeito muito bom, porque eu achei muito esquisito essa coisa dele alegar problemas de saúde para não querer dar uma entrevista coletiva. Muito bem. A outra questão é a divisão do PSDB. Como é que fica? Como é que se faz uma campanha em uma campanha eleitoral? Um dos atributos essenciais é a unidade do partido. O PSDB já entrou em outras campanhas e eu vou lembrar aqui a primeira. Você lembra, Tiago? 2002, do Zé Serra. O partido todo dividido, o que aquilo deu? Deu em derrota. Então eu acho que esse é uma questão complicada que o PSDB vai ter que resolver. Como é que caminha com essa campanha com o partido dividido? E, Diego, nesse tabuleiro aqui da pré-campanha em São Paulo, qual o candidato que mais se prejudica com a possível saída de José Luiz da Atena e o que mais se beneficia? Se é possível fazer uma leitura assim? Olha, Tiago, primeiro a respeito da candidatura do da Atena. Eu só acredito vendo e talvez vendo eu não acredite. A respeito do cenário do tabuleiro, eu acho que ganha muito a candidatura do Guilherme Boulos com a presença do da Atena, porque é uma candidatura do PSDB que naturalmente tende a abordar mais o eleitor de centro, de centro-direita. Mas, enfim, uma candidatura do PSDB nessa atual conjuntura, eu acho que nada representa melhor do que o próprio da Atena. Alguém que já esteve em 11 partidos, eu acho que é a melhor pessoa para representar um partido que infelizmente passa por uma crise de identidade tão grande. Porque o PSDB hoje, um militante do PSDB não sabe quais são as pautas do seu próprio partido, não sabe quais são as ideologias do seu próprio partido. O próprio tabuleiro eleitoral de São Paulo comprovou isso muito recentemente, porque antes de lançar o da Atena como pré-candidato, o PSDB fez um esforço para trazer a Tabata Maral para ser sua candidata. E a Tabata Maral com o seu perfil de centro-esquerda, um perfil progressista, um perfil estatizante, na mesma semana em que tiveram um não da Tabata Maral, buscaram o deputado Kim Kataguiri, que é um candidato do campo da direita, liberal, conservador, ou seja, o PSDB nem mesmo tem uma linha clara a respeito do perfil do próprio candidato. Brincadeiras à parte, nesse sentido, eu acho que o da Atena representa muito bem essa falta de identidade do partido. Agora, novamente, eu acho que o principal elemento que vai mexer com o tabuleiro, ele já foi até apresentado, não é o da Atena. Quem mais vai fazer, enfim, pesar sobre a candidatura, principalmente do atual prefeito, é a candidatura do coach Pablo Marçal, que apareceu nas primeiras pesquisas já com 10% das intenções de voto. A porcentagem do da Atena, salvo engano, na mesma pesquisa foi de pouco mais, de 5%. É uma porcentagem expressiva, mas é até complicado diante dessa conjuntura político-partidária que ele mantenha esse percentual, caso venha, de fato, a ser candidato. Tem muita água ainda para correr debaixo dessa ponte, muitas alianças serão feitas e desfeitas até lá, eu acredito. Enfim, a candidatura do da Atena, como sempre, nesse jogo todo, seguirá sendo uma incógnita até o dia D e a hora H.